Na Universidade de São Paulo existe uma regulamentação que os imóveis e os recursos que entram relacionados à herança vacantes, eles são destinados exclusivamente ao programa de permanência e formação estudantil. Isso, em outras palavras, significa dizer que os alunos que estão, que vêm, que não têm condições socioeconômicas para permanecer em algum dos nossos campos, eles recebem apoio financeiro, seja o apoio direto, financeiro, como auxílio moradia ou alimentação, transporte, aí depende de cada situação de cada aluno. Então, o termo de cooperação é muito mais amplo do que uma relação específica entre o Cresce e a Universidade de São Paulo, do ponto de vista mercadológico. Na verdade, o resultado disso, ele tem uma ação muito grande de inclusão social, que é isso que é o motivo que nos motivou muito, inclusive, fazer rapidamente o termo de cooperação. O benefício é o benefício para todos. A USP, como vocês sabem, até alguns anos, ela foi repositária das heranças vacantes. Então, ela é hoje proprietária de uma série de imóveis espalhados pelo Estado e que precisam ser administrados. E os imóveis que não forem de uso para as atividades de ensino, de pesquisa e extensão, eles precisam, de alguma maneira, ser comercializados ou ter alguma forma de rendimento desses imóveis, algum rendimento financeiro para as atividades FIM da Universidade. E dentro desse processo, fora todas as dificuldades jurídicas, temos também essas dificuldades técnicas de avaliação, valoração de um bem que, na verdade, é um bem público. Então, que para ser comercializado, precisa ser comercializado em bases tecnicamente corretas. E, para isso, a gente confia no trabalho do Cresce, para que a gente consiga ter esses imóveis bem avaliados.